Pessoal, vídeozinho curto aqui só pra dar um aviso pro pessoal da hashtag aqui, não comenta like porque o aviso é importante Tem uma série de canais parceiros que estão sendo hackeados, eu já fui hackeado na minha contradicência, eu perdi e tive que refazer meu canal a conta disso E alguns canais parceiros estão tendo acesso bloqueado ao canal, estão tendo os vídeos apagados e colocando pornografia pro canal ser bloqueado Então assim ó, evitem o máximo se usar computadores diferentes, redes Wi-Fi que vocês, você sabe, descobri essa rede Wi-Fi, não, usa rede Wi-Fi segura Procure seguidamente sim, de meias e meias, vamos supor assim, de tempos em tempos, trocar a senha, seu acesso, verifiquem sim pros seus e-mails Pra te ter um canal do Youtube tem que ter Gmail, o pessoal assim as vezes não sabe usar o e-mail, mas acessem, aprendam a usar porque você protege a conta de vocês Quanto mais coisas vocês colocarem pra verificação, número de telefone, e-mail de recuperação de senha, um acesso, depois vocês tem um segundo e-mail, vocês botam só os dois de acesso É muito importante, então garanto o canal de vocês, teve um parceiro nosso que tava com mil inscritos, teve que recomeçar o canal tudo de novo, não tava conseguindo mais nem acessar Teve um outro canal que perdeu todos os vídeos, colocaram pornografia correndo risco de tomar ban do Youtube, porque não pode Então assim pessoal, protejam-se, essa é a dica do hashtag, não comenta like dessa vez, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like Tchau pra vocês